Ainda tem dúvida para resolver esse tipo de expressão? Então, vem comigo! Pessoal, aqui nós temos potência, tá? Resolvemos primeiro ela, antes da divisão, multiplicação ou soma. Então, 4 menos 2, divididos por meio, mais 1, tá bom? Agora, nós temos a divisão. Então, é ela a prioridade. E quando temos divisão com fração, repetimos, então, a primeira, nesse caso, é o menos 2, né? Então, menos 2, repete, a multiplicação vira vezes. Fazemos vezes o inverso da segunda, o inverso de meio, é 2 sobre 1, mais 1. Então, ficamos com 4 menos 2 vezes 2 é 4. Não tem nada embaixo do 2, mas lembre-se que tem umzinho. Então, 1 vezes 1 vai dar 1 e não vai fazer diferença aqui para nós embaixo do 4, mais 1. Agora, podemos fazer o cancelamento do mais 4 com o menos 4, vai dar zero, né? Sobrando só 1. Então, essa é a resposta dessa expressão. Se você gostou, segue para mais dicas.